Oi Catiúcia, voltando aqui mais uma vez, estava acompanhando agora há pouco, teve uma entrevista coletiva da oposição que oficializou o requerimento, foi protocolado da comissão parlamentar mista de inquérito para investigar sim se houve atos, se houveram atos de omissão por parte também do governo federal. E apesar de uma resistência que teve aqui desde sexta-feira, o número de assinaturas necessárias já havia sido completo, 171, hoje na coletiva eles oficializaram 189 assinaturas e 37 dos senadores, portanto mais de um terço das duas casas. Então o próximo passo agora é que esse requerimento seja lido em uma sessão do Congresso que ainda não há previsão de quando vai acontecer. Muito obrigada, Berenice Leite. E é isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Eu volto amanhã, sou Catiúcia Soto Maior. A gente se vê. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News 3 em 1, Jovem Pan Olá, ótima tarde pra você, minha excelência. São 4 horas e 59 minutos. Hoje estamos um pouquinho adiantados, mas você tá com a gente e ficará até as 6 horas, porque aqui tem debate, aqui tem discussão no 3 em 1 da Jovem Pan. E a gente segue analisando tudo de mais importante da política nacional. E olha, tem polêmica aí, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a volta da cobrança de impostos sobre gasolina e etanol. Em seu perfil nas redes sociais, o ex-chefe do Poder Executivo disse ser inaceitável o aumento dos combustíveis, ora anunciados pelo atual governo, palavras inclusive de Bolsonaro. Em seguida, a decisão do presidente Lula da reoneração dos combustíveis, a Petrobras anunciou uma redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e também de 1,95% no preço do diesel. Esses novos preços que eu tô divulgando aqui pra vocês já vão entrar em vigor a partir de amanhã. Vamos pro debate, discutir com o nosso time sobre essa história e esse surgimento de Bolsonaro, as primeiras críticas aí de Bolsonaro nesse atual governo, pelo menos o que eu me lembro, né? Vejo aqui já na tela Alan Gani, Jorge Serrão, o nosso Nelsinho Kobayashi e Fábio Piperno. Piperno, falou de Bolsonaro, não sei porque eu penso em você. Eu gostaria que você começasse essa rodada. Boa tarde, Paulo Matias, os colegas, um abraço à nossa audiência. Olha, primeiro que o Bolsonaro é um ativo tóxico, né? Aliás, muitos aliados, inclusive, estão procurando distância. Ontem mesmo, aqui no Pânico, o empresário Roberto Jus foi um que falou um monte aí. Mas, ok, tá fazendo o papel de oposição dele, tem todo o direito de emitir a opinião dele, como qualquer um. Agora, vejam, ele fez, a gente já discutiu isso desde o ano passado, ele tomou medidas, enfim, adotou medidas claramente eleitorais, com cunho eleitoral, né? Pra tentar, naquela época, na reta final da eleição, distribuir aí um pacote de bondades pra tentar, quem sabe, conquistar uma parte do eleitor que lhe havia escapado. Foi parcialmente bem sucedido nisso, até porque, na reta final, ele cresceu um pouco. Então, ele deu, por exemplo, o auxílio pra caminhoneiros, auxílio pra taxistas, deu uma série de benefícios e cortou até 31 de dezembro, impostos que incidiam sobre os combustíveis. Bem naquele momento, bem na reta final da disputa eleitoral. Então, a gente sabe qual foi a motivação pra isso. Mas, passada a eleição, o país volta ao normal e é necessário que se olhe pra frente, que se sigam as regras e que, principalmente, a gente veja o tamanho do caixa do governo. Então, o que o governo faz é recuar, seis meses do tempo, brigando, inclusive, com a área política do próprio PT. E essa vai ser uma disputa, uma queda de braços que a gente vai ver com muita frequência, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Elas já são tradicionais, essas quedas de braços entre a ala política e a ala econômica de qualquer governo. Ainda mais agora. Mas, eu acho que, de qualquer forma, a medida adotada foi muito correta. Muito bem. Alangani, você concorda com o Piperno nesse aspecto? Pois é. Primeiro, boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Esse ativo tóxico, chamado Bolsonaro, gerou um crescimento de 3% em 2022, maior do que o da China. Inflação controlada, menos de 6%. E Piperno, superávit primário das contas públicas, 1,3% do PIB. Isso desonerando os combustíveis. Então, entregou o país numa situação econômica melhor. Fora que no governo dele houve também ajuste do lado do gasto público. Vídeo que o salário do autofuncionalismo público ficou congelado. Houve uma transferência dos mais ricos para os mais pobres. E agora, né? Agora, voltam com esse tributo dos combustíveis. É claro, uma medida fiscal até necessária, do ponto de vista fiscal. Mas ninguém pensou no corte de gastos. Nesse governo, não se fala em corte de gastos. É impressionante. E aí eu pergunto, e quando fizeram lá a PEC de transição? Ué, não previram que poderia ter essa questão dos combustíveis? Era só economizar 30 bi. Ora, perto dos 170 bilhões de reais, o que seria uma economia de 30 bi? E mesmo assim, seria muito elevado. Então, esse governo, ele tem horror a cortar gastos públicos. O ajuste fiscal, infelizmente, é só no lado da arrecadação. E quem paga a conta? A população. Piperno, daqui a pouquinho você vai comentar esse assunto em relação ao que o Alan trouxe. Mas antes eu queria entender, Serrão, do ponto de vista político, se você acha que o Lula está satisfeito com essa guerra entre Haddad e o PT. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Evidentemente, Luiz Inácio Lula da Silva queria tudo menos essa confusão. Tanto que... Serrão, seu microfone está com um pequeno probleminha. Daqui a pouquinho eu volto contigo. Nelson, eu faço a mesma pergunta para você, meu caro. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Paulo, Alangani, Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Bom, essa questão da reoneração do combustível é polêmica. Por quê? Porque impacta a vida de todo mundo. Não é só quem tem carro, não. Não é só quem abastece. Não é só quem tem condições de ir a um posto de combustível. Combustível impacta na inflação. É claro que gasolina e etanol impactam menos na inflação do que o diesel, que vai continuar desonerado até o final do ano. Mas há impacto, certamente. Mais do que isso, não impacta só na inflação, não. Impacta na economia geral. Porque, diante da incerteza a respeito dos prejuízos gerados a partir do aumento do combustível, o mercado econômico dá um passo atrás, deixa de investir, deixa de produzir riquezas. Isso é uma obviedade. Mas eu queria voltar num trecho aqui dito pelo Piperno, que é de uma superficialidade muito grande. Quando ele disse que o fato do presidente Bolsonaro ter aplicado a desoneração somente até o fim do ano, e isso indicar uma medida eleitoreira, há um grande equívoco. A gente precisa entender por que a desoneração era só até o final do ano. Porque a desoneração veio a partir de uma alta no combustível brasileiro, em razão do corte de relações diplomáticas da Rússia, com a venda de seus combustíveis russos para o restante do mundo. Ou seja, diante da ausência do combustível russo, há necessidade de exploração mais ativa do combustível brasileiro, há mais procura ao aumento do preço. Então o preço do combustível sobe, e o que o governo fez foi aplicar a desoneração, enquanto havia uma expectativa de que a guerra acabasse, que as sanções à Rússia também. Todo mundo queria que a guerra, e acreditava que a guerra podia ter acabado muito antes, lá no ano passado. Isso não aconteceu. A previsão era porque a Rússia tinha poder de acabar com a Ucrânia rapidamente, depois com a sanção rapidamente. Isso não aconteceu. Então é uma supersocialidade muito grande. Muito bem. Serrão, vamos voltar na discussão que a gente estava, nessa pergunta que eu te fiz em relação a Lula e o PT. Maravilha. Então, como estou com a minha gravata vermelha, eu vou até alterar a minha saudação tradicional. Saudações, meus companheiros. Saudação, meus camaradas. O presidente Lula também gostaria de ouvir bem o grande problema que foi criado político para ele. Quando ele assumiu, ele deixou claro que a questão tinha que ser política. Então, que não era conveniente, por isso que ele postergou por mais um tempinho a oneração, a desoneração dos combustíveis. Mas, no Brasil, da tecnocracia, a área econômica, mais uma vez, falou mais alto, tentaram mostrar para ele que, olha, do ponto de vista econômico, isso pode ser um problema. Nunca é problema. Reduzir imposto no Brasil é uma necessidade e o presidente Lula deveria saber disso. Quando você reduz o imposto, você aumenta o consumo. O aumento do consumo colabora para que se arrecade mais imposto. Essa é a lógica, presidente Lula. Lula é isso que está fazendo aqui em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas. O raciocínio lógico correto é esse. Então, esse desgaste político que Lula vai correr agora é absolutamente desnecessário. Tanto que o presidente Bolsonaro, malandramente, já foi na jugular. Uau! Ah, o Lula está equivocado de aumentar os impostos. Vai aumentar na gasolina. A picanha não chegou. E aí começam essas ideias, começa essa confusão. Alimenta-se uma polarização política de graça. O PT criou a própria cobra para mordê-lo, sem a menor necessidade. Então, era muito mais fácil você fazer um ajuste de conta pública economizando. Essa ideia de Estado brasileiro arrecadando cada vez mais é a visão tecnocrática que sempre dominou os equívocos que deram errado na economia brasileira. Toda vez que se pensou sempre Estado arrecadar mais, a economia sempre andou para trás. Então, não é isso. Tenho certeza que o presidente Lula quer. Então, ele deve aguardar mais um pouco e chamar de novo sua área econômica e dizer sigam a sensibilidade do Haddad que não queria aumentar esse troço. Mas acabou vencido e agora Lula que vai ter que administrar a briguinha interna do PT. Mais uma entre tantas que vão acontecer. Muito bem, Piperno. Eu percebi que você está um pouco incomodado com os comentários que ouviu recentemente. Por quê? Não, foram alguns até engraçados. Então, vamos começar pela questão do aumento do petróleo. Veja, o presidente Bolsonaro ele rifou o primeiro presidente da Petrobras. O primeiro dos três, né? Foram quatro presidentes durante o mandato dele. O primeiro caiu em 2021. Nem tinha guerra porque os combustíveis já estavam aumentando naquele momento. Até por conta de, naquele momento, variação do dólar. E o Brasil tem uma regra específica para aumento de combustíveis. Para fixação de preços de combustíveis que é a PPI, né? Paridade dos Preços Internacionais. Então, naquele momento, caiu o primeiro. Antes da guerra. Aí, depois, veio, então, o general Luna. E o petróleo continuou ficando mais caro. Aliás, a gasolina é mais cara porque o preço do petróleo aí ele já pega... Ele vem em 2021, mas em 2022 ele tem a guerra. Aí dispara mais ainda. O dólar continua subindo. E a gasolina vai para sete e tanto, quase oito. Caiu o Luna. Aí vem o outro presidente. Então, que caiu também. Então, vejam, ele mexeu muito até o momento, já na fase final do governo, que encontraram uma outra fórmula, a de cortar imposto, fazer caridade com o chapéu alheio, não só os impostos federais, mas também o ICMS, para tentar segurar o preço. Então... Caridade com o chapéu alheio é isso daí, ó. Você volta imposto e a Petrobras diminui o preço. Não, 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 não. É isso aí que é o negócio. A Petrobras, ela tem, Nelson, por lei, por regra, que diminui sim um pouquinho o preço agora, porque como eu falei, tem a PPI. Então, agora, nesse momento, os preços brasileiros ficaram aí 8% mais caros do que a média internacional. Então, ele tem que, seguindo a regra, ele tem que cair um pouquinho. Pode acontecer o inverso. Aconteceu o inverso no governo Bolsonaro, algumas vezes, né? Isso é do jogo. Até que se mude essa regra. E aí tem que passar pelo Congresso. Mas a PPI regula isso. Então, ele teve essa pequena folga de 8%, até porque o dólar em janeiro também caiu. Alan sabe disso. O real se valorizou em janeiro. Então, houve essa pequena folga. Agora, então dá para fazer isso. Agora, em relação, por exemplo, aos excessivos gastos e tudo mais, o governo já está cortando despesas. Inclusive, vai cortar a goma. Aonde? Um milhão e meio, Nelson. Um milhão e meio, rapaz. Um milhão e meio. Um milhão e meio. Um milhão e meio. Você não me deixou acabar de molhar o bico. Um milhão e meio de contribuintes. Contribuintes. O governo Bolsonaro enfiou no renda mínima lá no Bolsa Família dele. Mas o cálculo para estourar o teto considerava os um milhão, né? Um milhão e meio de pessoas por mês recebendo 600 mil reais. Aliás, 600 reais. E olha, parece que esse número vai passar de dois milhões de pessoas recebendo de forma irregular. Só aí já vão ser alguns bilhões. Então dá para diminuir o teto, porque a conta para estourar o teto foi considerando esses um milhão. O Piperno, você falou de todas as saídas aí dos presidentes da Petrobras, mas não mudou a política de preços da Petrobras. Em 2022 a Petrobras deu um show. Foi recordista de sucro em distribuição de dividendos. Não mudou a política de preços. Não foi diferente daquela calamidade que foi no governo PT. Isso foi aumentando. E é por isso que o presidente cortou a cabeça. Porque a política não podia mudar, Alan. É lei. Nenhum presidente da Petrobras pode chegar e falar Eu vou mudar porque eu quero. É, mas não é que ele demitiu e ia ter pressão. Não houve essa pressão política na Petrobras. Ah, não. Não, e agora vem uma confusão. Essa promete ser gigantesca. O governo federal há bastante tempo, na era Bolsonaro, contou com os recursos das empresas estatais para garantir ali o recurso a mais, o pagamento de dividendos. E agora, qual é a historinha que a turma da Carreta Furacão está contando? Não, vamos segurar um pouco esse pagamento de dividendos ao próprio governo, a própria União Federal, acionista majoritária das empresas estatais. Para quê? Porque nós precisamos investir mais nessas empresas. Isso é pura historinha do boitatá. O nego que está querendo é atender a esquemas. Já começou a pressão da base aliada, da turminha do centrão, que está querendo o quê? Obras, opa, distribuição de dividendo, não, distribuição de mensalão. E aí, então vão tirar o dinheiro que era usado para a contribuição estatal correta e passaram a usar o dinheiro para os esquemas. Isso é uma péssima sinalização ao mercado. Pediu, Piperno, por favor. Então, há também um projeto, há muitas pesquisas envolvendo um possível novo pressão numa região que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá ali pertinho, essa parte do Amapá pertinho da Guiana, onde se achou um novo campo de petróleo que está realmente aguçando aí o apetite de muita gente, que fez com que, inclusive, a Guiana se tornasse, o ano passado, um país pequenininho, o país de maior crescimento do mundo. Então, mais aumentou o PIB no mundo. Então, há, assim, muito provavelmente um outro campo de petróleo muito promissor por lá. E essa região tem recebido... E olha que tristeza, né? Qual o governo do pré-sal aí, do Tempo Áureo, da Petrobras, né? Qual foi o governo que estava diante da possibilidade de lidar com esse patrimônio? O que foi feito com a Petrobras nessa época? Agora, de novo, acharam um novo negócio que vai ser muito dinheiro na mão do mesmo governo. Então, eu vou te ajudar a fazer conta, Nelson. Se não aparece o pressão... Rapaz, tem conta que tem... É, isso, tal. Cuidado com a conta, porque tem bilhões devolvidos aí, hein? Se não, eu vou até pedir ajuda para o nosso economista aqui. Se não existisse o pressão, quanto o Brasil gastaria... Se não houvesse corrupção com o dinheiro do pré-sal. Não tem nada a ver isso aí. Se não houvesse corrupção com o dinheiro do pré-sal. Se não existisse o pré-sal, se não existisse o pré-sal, quanto é que o Brasil gastaria por ano com o petróleo? Paulo, posso só complementar uma coisa aqui? Só não faz conta, Alan. Não, não vou fazer conta, não. Não precisa. Até porque fazer conta ao vivo aqui é meio difícil. Mas olha só, só deixa eu complementar uma coisa que o Serrão falou que é super importante em relação a essa política de dividendos. O investidor, ele vai reagir, porque se ele começa a entender que estão utilizando a Petrobras com uma finalidade política e não econômica, o investidor fala assim, bom, eu coloquei dinheiro na Petrobras, o investidor somos todos nós, para a empresa ter lucro, para agir racionalmente, para distribuir dividendos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar dinheiro da Petrobras e colocar numa outra empresa, num outro setor, alimentos, bebidas... E no caso do pré-sal... E a ação caiu já. No caso do pré-sal, a gente tem que lembrar que existe uma outra empresa estatal que opera junto com a Petrobras. A Petrobras tem um lado e tem uma empresa que cuida do pré-sal, só do pré-sal. Então, essa empresa, você quer investir, investe nessa empresa. Deixa a Petrobras quieta no lado dela. Então, a gente tem que entender, o mecanismo estatal brasileiro é muito complexo, difícil de entender e sempre os espertos querendo mastigar. E essa informação, será que ninguém consegue enxergar isso? Por que, então, que caiu 3% do valor da Bolsa na Petrobras? Será que ninguém consegue enxergar que as pessoas não confiam neste governo lidando com a Petrobras? Alguém nega isso? Vinha subindo e caiu hoje. Isso é uma oscilação normal de mercado. Ah, é claro. 3% num dia. 3% perto. Num dia especial que tem anúncio de aumento de preço. Então, não tem desconfiança, não, né? Não. É o meu hoje é dia de anúncio de aumento de preço. Agora, um debate que é cabível. O PPI é ideal para o Brasil? Esse debate é bacana. Vamos fazer o debate. Senhores, olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória a 137 pessoas presas em razão dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ao todo, são 1.395 pessoas que foram presas e estão em penitenciárias lá no Distrito Federal. 803 permanecem detidos. A Procuradoria Geral da República se manifestou no Supremo para manter a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A maioria dessas pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro em Brasília não tem advogado ou recebeu assistência jurídica considerada insuficiente. A alegação foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal que instaurou procedimento para acompanhar e fiscalizar a prestação de assistência jurídica. Durante o evento E-6 Summit 2023, realizado na Flórida, nos Estados Unidos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que os manifestantes que permanecem presos em Brasília são tratados como terroristas. Alangani, como é que você vê essa liberação provisória e a situação também do restante? Olha, eu acho que há uma série de exageros em todo esse processo. A começar, que essas pessoas não têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas houve um ataque nas dependências do Congresso, do Supremo. Ué, mas eu não posso julgar de acordo com quem foi agredido, e sim de acordo com o agressor. E os agressores, nesse caso, os vândalos, não houve ataque a nenhuma pessoa, é claro que tudo isso é bastante condenável, mas eles devem ser julgados na primeira instância pela Justiça Federal de Brasília, e não esse processo todo ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. E há uma série de exageros aí, quer dizer, tem um desrespeito ao direito à ampla defesa, uso de tornozeleira eletrônica, algo que a gente viu lá na Lava Jato. Geralmente, você usa tornozeleira eletrônica para estuprador, traficante, bandido do colarinho branco, de alta corrupção, enfim, dificuldade de acesso aí dos advogados aos autos. Então, tem uma série de aberrações jurídicas. Volto a repetir, o ato é bastante condenável, mas que há um excesso, há, inclusive, nas condições da prisão. E eu pergunto, ué, quando tem aqueles ataques de MST, MTST, Black Block, a gente não vê tudo isso daí, não. Muito pelo contrário, a gente vê a Justiça sendo muito mais benevolente, e também o afago das ONGs e a narrativa da imprensa justificando todos aqueles atos. O Piperno, você acha correta a medida do ministro Alexandre de Moraes de transferir o julgamento dos militares envolvidos no dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal e não para a Justiça Militar? Claro que sim. Até porque o ministro foi muito claro em relação a isso, né? Ele fala em crimes de militares e não em crimes militares. Há uma, claro, um mal-estar em relação ao Exército, que obviamente não gostou dessa avaliação do ministro, mas o ministro, ele está julgando exatamente a ação, os atos. Porque vejam, não são vândalos. As pessoas não podem ser encaradas como vândalos. E nem comparados aí a outro tipo de crime comum. O crime comum, ele tem que ser punido sempre, independentemente se foi militar, se foi civil, como o Alas citou, se foi black bloc, quem quer que seja. Cometer um crime comum, ele tem que ser punido. Agora, esse caso, ele extrapola isso porque ele é um crime contra o Estado de Direito. Ele trata de gente que tentou abolir o Estado por meio de um golpe. E ele tem que ser julgado no STF? Há uma dúvida que divide muitos juristas em relação a isso. E a Constituição? Então, eu já li grandes juristas citando que sim, que cabe sim ao ministro seguir com o processo. Outros acham que não. E há, inclusive, uma terceira corrente que defende que, pelo fato de ser muita gente, o STF talvez nem tenha condição de dar muita celeridade a esse processo. E aí, então, o ideal seria que cada um fosse despachado para o seu Estado de origem. Coisa que, aliás, o ministro fez com esse monte de gente hoje, mandando para 14 Estados ainda. Mas, de qualquer forma, não dá para passar o pano, porque o sujeito é militar. Isso não confere a ele, nessa situação, um status diferente daquele que é civil e também estava lá. Entrou no Palácio daquele dia, independente do que fez, ele sim cometeu um crime de tentativa de abolição do Estado de Direito. Não é mais um crime qualquer, não é só uma questão de vandalismo. Isso está previsto, inclusive, no nosso ordenamento jurídico. Quer falar, Nelson? Primeiro, não está escrito em lugar nenhum na Constituição. Há dois artigos que tratam de abolição do Estado de Direito. Há dois artigos que tratam dos crimes. Isso está no Código Penal. Foi uma lei, agora, recente, do ano passado, foi sancionada pelo Presidente da República, mas isso não diz, em lugar nenhum, que será de competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a lei não poderia falar isso, porque quem estabelece a estrutura do judiciário é a Constituição. E a Constituição é clara para dizer quando o STF é competente para julgar um caso criminoso ou não. E é, geralmente, nos casos de foro por prerrogativa de função. Pessoas que têm mandato, pessoas que ocupam alguns cargos. Essas pessoas não ocupam. Então, há, sim, uma invasão na competência da Justiça de primeira instância, da Justiça Federal, do Distrito Federal. Não está escrito na Constituição. Pode ter jurista falando? Pode. Mas entre a palavra do jurista e da Constituição, fica a palavra da Constituição. Isso para começar. Agora, em relação a essas pessoas soltas aí, mais 137 presos foram soltos. Só mostra que não deveriam sequer ter sido presos. Com cautelares. Nós tivemos... Soltos com cautelares. Cautelares. Porque desde o início poderiam ter sido aplicados a essas pessoas as cautelares em vez da prisão. As prisões foram ilegais. Sabe o que a gente vê nisso daí? É que, neste caso do dia 8, prendeu todo mundo para depois ver quem solta. Quando, no Estado Democrático, todo mundo tem que ser solto e prende quem tem indício de presença dos requisitos da prisão preventiva, que no Brasil não é levada a sério. Não tem flagrante, tinha milhares de pessoas lá. Ô, Cobar, e o André do Rap, ele não usava tornozeleira eletrônica, né? E esse pessoal agora com tornozeleira eletrônica, quer dizer, tem uma inversão aí. Você sabe por que o André do Rap foi solto? Por uma desídia, uma inércia, né? Uma negligência do Ministério Público em relação a prazo. Por quê? Porque ele estava preso preventivamente. A cada três meses, o Ministério Público tem que pedir a renovação da prisão preventiva, mostrar que ainda estão presentes os requisitos. O Ministério Público não fez, comeu bola, foi para o judiciário que viu o excesso de prazo, tinha passado mais três meses, e aí a prisão se tornou ilegal, mandou soltar. E no caso do cara que é preso em flagrante, que a mesma lei diz que deve ser submetida a uma prisão, uma audiência de custódia em 24 horas. Do mesmo jeito, há um excesso de prazo, a partir da 25ª hora, que deve tornar essa prisão ilegal. E está escrito na lei que a prisão se torna ilegal. Ou seja, excesso de prazo para o André do Rap, e está certo, vale. É uma prisão ilegal, tem que ser solta. Opa, você está falando em três meses do André do Rap? Estou falando de seguir os requisitos da lei. Isso, três meses. Seja três meses, seja 24 horas. A lei estabelece que a prisão se torna ilegal, e prisão ilegal tem que ser relaxada. A pessoa tem que ser solta. É assim que funciona. Então não está valendo para essas pessoas aí, do dia 8. Você não acha que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes tensiona muito o relacionamento do Supremo com as forças militares? Ah, com certeza. Isso cria um problema desnecessário. Mais uma vez, estamos utilizando o remédio errado para a garantia do Estado de Direito. O Estado de Direito foi afrontado no 8 de janeiro? Claro que foi. Houve uma depredação do patrimônio público inaceitável. Invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Simbolicamente, um ataque ao regime democrático. Agora, isso não representou uma insurreição? Não houve uma tentativa objetiva de tomada de poder, de golpe? Não pode caracterizar isso. Então isso é um equívoco. E utilizar esse argumento como argumento força para que tudo seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é o supremo órgão constitucional. Ele não é o maior órgão da justiça brasileira. Acima do Supremo pode ter até o Conselho Nacional de Justiça. Ele cuida da questão constitucional. Então esse era um caso para ser julgado pela justiça federal comum. Foram prédios públicos invadidos. Então isso teria que ter sido cuidado dessa maneira. No Brasil, você tem uma justiça militar. Então a conversa não cabe nem discussão. Se tem militar envolvido no crime, o caso dele tem que ser apreciado pela justiça militar. E de forma concorrente, aí sim, depois de avaliado pela justiça militar, a justiça militar tem soberania e competência para indicar que a justiça comum também pegue o militar se achar que ele extrapolou também, cometeu outros crimes. E hoje nós temos aí os crimes previstos na regra absurda, estúpida, desse novo regramento do Estado Democrático de Direito. Ali se incluiu coisas absurdas autoritárias no Código Penal com objetivo de punição política. Então, o que que fez agora essa flexibilização, soltura desses presos do 8 de janeiro? Ora, ora, meu caro Watson, o elementar foi o risco da CPMI do fim do mundo, que é essa CPMI que cuidaria do 8 de janeiro, pipocar pesada no Congresso Nacional. Então, todo mundo vê, quando você comete um exagero político, esse exagero político vai ter uma contrapartida também, do ponto de vista político, extrapola o mero item judiciário. Então, é isso que tem que ser avaliado no Brasil hoje. Nós precisamos recuperar a institucionalidade. É fundamental recuperar o equilíbrio entre os poderes. Eu sempre faço aqui apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles abaixem a bola. Eles têm um papel de liderança fundamental. São poucos. São só 11 que se deram um grande exemplo. Sempre vão contribuir para baixar o nível de poder, de octanagem do combustível que está envolvido no meio político. Mas quando eles aumentam essa octanagem política, aí o risco é de incêndio, de explosão institucional. Isso não interessa ao Brasil. Isso não interessa a quem quer investir aqui e não contribui para a segurança do Estado de Direito. Muito bem. Por favor, Piper. Há duas coisas, Serrão, fundamentais, essa questão envolvendo os militares. A primeira, até agora, a Justiça Militar não abriu nenhum inquérito contra nenhum militar que tenha participado desses atos. A segunda coisa, o STF considera... Quem sabe disso? Ninguém sabe. Os inquéritos podem correr sigilosamente, se ninguém saber. Não foi. Só com interesse. Não foi. É aí que estão na conta. De onde você está tirando isso, Piperno? E que estavam lá, que organizaram. Não tem nenhum. E, aliás, já foi falado isso. Tem um inquérito no comando militar do Planalto, investigando, sim. E outra coisa, eles não estavam no exercício de nenhuma função. É o militar que estava lá. E daí, ele é militar 24 horas. O militar é sempre militar. Não dá direito a ele de ter esse tipo de julgamento, de investigação diferenciada. Piper, então me diga uma coisa. O STF considerou. Mas está aprovado o militar invadindo. O ministro já falou sobre isso. Me diga uma coisa, e aí o Supremo Tribunal Federal vai julgar, aplicando ou não, o Código Penal Militar. E é uma exclusividade da Justiça Militar. Ele não vai aplicar o Código da Justiça Militar. Então a gente vai ter uma mudança geral na jurisprudência. Mais uma. Mais uma. Mais geral, mas da história. Porque até hoje está muito claro que o policial militar, o agente militar das Forças Armadas ou dos Estados, ele responde de acordo com o Código Penal Militar, estando de serviço ou não estando de serviço. Estando fardado ou estando apaisando. Estando na casa dele ou estando no quartel. Isso é pacífico. Quando você muda a jurisprudência só para adequar um caso, há um juízo de exceção. Você sabe que na Lava Jato... Isso sabe em Estado Democrático não, viu? Na Lava Jato, inclusive, teve um almirante que era presidente de uma empresa estatal e ele está preso. Ele está preso por quê? Porque ele cometeu um crime comum. Porque pode ser crime comum, mas... E não foi julgado pela Justiça Militar. Pois é, mas os fatos... Os fatos a que estão sendo imputados, se estiverem em correspondência no Código Penal Militar, eles devem responder por essa tipificação e perante a Justiça Militar. Senhores, nós estamos ao vivo aqui nesta terça-feira. São 5 horas e 31 minutos na Jovem Pan. E olha, o general Tomás Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército, dias antes de assumir o cargo, disse a alguns auxiliares militares que a vitória de Lula era indesejada, mas que infelizmente aconteceu e que teria que ser acatada pelos fardados. A afirmação do general consta em um áudio de uma reunião chefiada por ele no dia 18 de janeiro, quando ainda era chefe do Comando Militar Sul. Ribeiro Paiva não sabia que no momento ele estava sendo gravado. Três dias depois, o general foi escolhido por Lula para substituir Júlio César de Arruda e comandar o Exército Brasileiro. Como é que você vê isso, Piperno? Obviamente que esse áudio deve ter chegado no Lula para que ele tomasse essa decisão, porque a coincidência é muito forte, né? Eu não sei quando esse áudio chegou até ele. Primeiro que o Lula acabou escolhendo alguém, Paulo, que diz que infelizmente ele, Lula e a esquerda venceram e diz muito mais. Olha, nós somos de direita, nós somos conservadores, mas nós temos que acatar o resultado, até porque, isso é o que ele diz, nós, como Forças Armadas, participamos, inclusive, do processo eleitoral, o que também joga por terra naquela coisa, ah, fraude, porque as Forças Armadas falaram, insinuaram, deixaram aberta a possibilidade de fraude. Ele está falando exatamente o contrário, mas ele está dizendo que o chefe dele foi um eleito indesejado. Agora, mais importante do que isso, Paulo, se diz que me diz, dele, enfim, não gostar do chefe e tudo mais, é o fato, e o Serrão está aqui do meu lado, ele, de nós aqui, quem mais conhece bastidores e Forças Armadas e tal, é, Serrão, o fato de que existe traição em alto nível dentro das Forças Armadas. A Arapongagem. A Arapongagem, quer dizer, é uma pouca vergonha, como é que a gente vai confiar nas Forças Armadas no Brasil, tendo mais uma vez um episódio como esse? Um comandante sendo gravado, né? Um comandante sendo gravado, quer dizer, alguém gravando, sabe, um general de alta patente, que hoje, por coincidência, é o chefão da turma e tal, gravando e espalhando essa notícia, porque a notícia chegou, né? Agora é um grande portal. Quer dizer, que mundo é esse, hein? Serrão, por favor, Olha, essa história da gravação, para mim, é o pior ponto. Isso mostra o baixo nível da questão política a que ponto chegou. E reafirma cada vez mais a necessidade de que Forças Armadas não podem tratar de política partidária de maneira nenhuma. Elas têm que tratar de política, mas de política com P maiúsculo. Política para a nação, mas política partidária jamais. E aí, uma arapongagem pega lá uma fala do general, que depois virou comandante do exército, e saem queimando ele geral. Ele que já vem sendo acusado aí nas redes sociais toda hora, chamado de melancia, né? É o famoso verde oliva por fora, vermelho por dentro, né? Dando a entender que ele tivesse alguma ideologia comunista. Cara, isso é muito, isso é absolutamente surreal que algo desse tipo esteja acontecendo no Brasil. Então, não cabe. Se o general fez a crítica ao Lula, essa crítica também não tem validade nenhuma. Por quê? Porque ele, como eleitor, votou. Votou no Lula ou não votou no Lula? Não interessa. O que interessa é que ele, como comandante militar, e ele reafirmou isso, tinha que aceitar o resultado e obedecer quem foi eleito e empossado comandante-chefe das Forças Armadas. Ponto. A história é essa. Então, agora, essa ideia de queimar o general para criar uma crise militar é muito absurda, é extremamente estúpida. Se esse tipo de vazamento também partiu por parte da turma da Petelândia querendo queimar o general, também é estúpido. Não é momento que agora tenhamos uma crise militar em pleno início do governo Lula, que já está um governo confuso, de um pessoal que tomou o poder que não sabe corretamente o que fazer. Então, é grave. É gravíssimo que isso esteja acontecendo. Alan, o general diz o seguinte, um outro trecho dessa gravação que me chamou a atenção, abre aspas, aliás, daqui a pouquinho a gente continua a comentar sobre isso. Nós vamos para onde, meu querido Edu Novak? Vamos para a coletiva, certo? Meu ponto eletrônico só não está muito bom hoje. Nós vamos direto para o Vitor Brown, perdão, perdão. Vou até pedir daqui a pouquinho para a nossa técnica me ajudar aqui. Vamos então conversar com o Vitor Brown porque ele está lá preparadíssimo, certo, Brown? Para contar para a gente quais serão as principais notícias, os principais destaques da edição do Pingos nos Is de daqui a pouquinho, certo, Brown? É isso, Paulo. Tudo pronto por aqui? Boa tarde para você, para a turma aí da bancada, Alain, Piperno, Serrão, Cobas, todo mundo que está aqui ligado já no 3 em 1. Daqui a pouquinho tem os Pingos nos Is e a gente atualiza, claro, a questão dos combustíveis. Ontem, como nós vimos e a gente comentou aqui também, o governo Lula decidiu voltar a cobrar impostos e hoje a Petrobras reduziu o preço da gasolina. Vamos debater também a decisão do CNJ de afastar o juiz Marcelo Bretas, o Sérgio Moro, do Rio de Janeiro e tem ainda o MST que voltou a invadir fazendas produtivas nos últimos dias. Tudo isso e muito mais com análise aqui dos nossos comentaristas, a nossa escalação de hoje com Thiago Pavinato, Roberto Mota e Vinícius Poit aqui no nosso estúdio em São Paulo e lá em Brasília José Maria Trindade. Às 5h40, já já, dentro de mais alguns minutinhos já começa a nossa transmissão no YouTube e na Panflix, seis em ponto logo depois do 3 em 1 na TV Jovem Pan News e no rádio redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Um 3 em 1 por aí, Paulo. Tá aí o nosso Vitor Brown, então daqui a pouquinho tem os Pingos nos Is aqui na programação da Jovem Pan e a gente vai direto para Brasília porque nesse momento o ministro Haddad detalha para a gente como é que será essa reoneração dos combustíveis aqui no país e você acompanha ao vivo na Jovem Pan. ... decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo em tratativas com o Congresso Nacional era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula na passagem de governo decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. Dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado e aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. por essas razões e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. muito bem, venceu o prazo. Então, agora eu estou dando a público a decisão que o presidente tomou com base em todas as informações que ele recebeu ao longo da última semana para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a decisão foi tomada hoje porque nós queríamos tomar a decisão depois que a Petrobras dissesse qual é o preço para o próximo mês desses dois combustíveis, da gasolina e do álcool e do diesel também. E a Petrobras acabou de anunciar hoje então nós esperamos para anunciar vocês estavam aqui há dois dias aguardando uma definição e o que o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então, era melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da a reoneração. Isso foi acatado pelo presidente que aguardou então a manifestação hoje ao meio-dia do comitê de preços da Petrobras que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também no noticiário dessa semana e da semana passada uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar por relatório de especialistas na área que havia espaço para redução de até 25 centavos no preço da gasolina se não me engano não mencionava o espaço do diesel que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar o ministro Alexandre junto ao secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda foram a Petrobras em busca dessas informações e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levada ao presidente da república para que ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos então da parte do presidente da empresa a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano portanto o preço do diesel deve cair porque não haverá reoneração do diesel e o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva então tem um efeito deflacionário importante porque as mercadorias no Brasil as pessoas são transportadas em geral por ônibus e caminhões a diesel então você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias no transporte intermunicipal interestadual e isso tem um impacto positivo sobre a inflação e além de tudo caiu 13 centavos o preço da gasolina sendo que a nossa expectativa era maior lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras eu disse e repito o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação a reoneração está certo o que faz todo o sentido até para orientar a sociedade em relação a isso dito isso queria fazer também uma observação adicional que a emenda constitucional 123 ela estabelece que o diferencial de alíquota entre gasolina etanol quando da reoneração deveria respeitar os preços as alíquotas vigentes em 15 de maio de 2021 está certo então na época perdão 22 na época o piscofins da gasolina era 69 centavos e o piscofins do etanol era 24 centavos portanto a diferença era de 45 centavos o que a emenda constitucional pretende é que com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro quando da reoneração esse diferencial de alíquotas fosse respeitado é o que está sendo feito nesse momento a reoneração da gasolina será de 47 centavos o que com desconto de 13 centavos da Petrobras dá um saldo líquido de 34 centavos ok e a reoneração do etanol será de 2 centavos mantendo a diferença de 45 centavos então 47 na gasolina menos os 13 2 centavos no etanol que aí não é política de preço da Petrobras e o diesel que caiu 8 centavos e como não há reoneração aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção porque não há o diesel está desonerado até o final do ano dito isso cabe me informar o seguinte nós estamos com compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral repito por razões demagógicas única e exclusivamente esperou-se até a um décima hora e as vésperas da eleição se tomou uma medida para tentar reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo essa reoneração prevê desde o dia 12 de janeiro para cumprir as metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo ministério da fazenda digo isso porque o orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais e nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do produto interno bruto aguardando que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária e nós venhamos a ter equilíbrio fiscal a partir do ano que vem esse é o objetivo e para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 46 centavos desse ano pelos próximos quatro meses mais os 24 centavos menos os 2 centavos do etanol o ministério das minas e energia fez uma análise por recomendação da casa civil e resolveu recompor essa diferença pelos próximos quatro meses aplicando o imposto de exportação sobre óleo cru quatro meses para a recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro ao final de quatro meses o Congresso Nacional vai deliberar quando dá aprovação ou da caducidade da medida provisória o retorno de 47 para 69 de 2 para 24 ou a manutenção do imposto de exportação é isso que está sendo endereçado para o Congresso Nacional mas a MP só prevê quatro meses de imposto sobre exportação de óleo cru para cumprimento dos compromissos assumidos por mim e pelo Presidente da República no dia 12 de janeiro de 2023 com vistas a concluir o ano com déficit inferior a 1% e com a arcabouço fiscal e reforma tributária aprovada até o final do ano para a gente restabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer lembro que essas medidas estão sendo tomadas inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para redução para o início da redução das taxas de juros no Brasil e as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia todos nós sabemos e estamos acompanhando isso as taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo estão produzindo efeitos perversos sobre a economia existe um problema no crédito existe um problema do horizonte de crescimento da economia todo mundo o país inteiro está unido em torno dessa causa que é a redução das taxas de juros as empresas estão nos procurando o agronegócio o comércio a indústria todo o setor produtivo anseia por isso e portanto nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como prevista previsto nas atas do Banco Central o nosso desejo é que repito pela enésima vez a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais que foram defendidos na campanha eleitoral e que já estão sendo garantidos pelo atual governo relembro cada um deles que já foram anunciados reajuste do salário mínimo acima da inflação depois de sete anos reajuste da tabela do imposto de renda depois de sete anos isenção esse ano de quem ganha até dois salários mínimos de imposto de renda recomposição da merenda escolar minha casa minha vida tudo que estava represado nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas compatível com o nível de despesas e ninguém está falando em aumento de carga tributária nós não estamos pensando em aumento de carga tributária nós estamos pensando em recomposição do orçamento do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita se vocês pegarem a trajetória a série histórica do dispêndio da união em relação ao produto interno bruto vocês vão ver que a nossa meta é chegar ao patamar histórico das últimas décadas em relação ao produto interno bruto nós não estamos nem onerando a mais e nem tendo um dispêndio maior do que essa média histórica com vistas ao equilíbrio orçamentário e garantindo que a autoridade monetária tenha legitimidade e vontade de fazer a sua parte nesse arranjo para a economia crescer porque a economia crescendo é que nós vamos resolver os problemas desse país a economia está há 10 anos estagnada e teve um suspiro o ano passado pela quantidade de dinheiro que foi utilizado no processo eleitoral e nos legou uma taxa de juros de 13,75 por ano então isso é insustentável então o esforço do governo é buscar essa sustentabilidade e garantir os compromissos de campanha que são de responsabilidade social com responsabilidade fiscal o presidente não cansa de repetir que ele não vê essas coisas como separadas você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal e todos os compromissos de campanha estão mantidos reafirmados e serão buscados termino para passar a palavra para o ministro Alexandre dizendo que essa solução ela atendeu a um princípio ambiental que nós estamos acompanhando a coletiva de Haddad em Brasília e nesta terça-feira no momento são 5 horas e 52 minutos muito menos poluente do que a gasolina restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na constituição segundo lugar oneração do está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam em terceiro lugar responsabilidade fiscal então tanto do ponto de vista fiscal econômico quanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental essa medida vai ao encontro dos desejos da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental eu vou passar a palavra para o ministro Alexandre e aí vocês se tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei fiquem à vontade muito bem nós ouvimos então a coletiva do ministro Fernando Haddad direto de Brasília ao vivo aqui na Jovem Pan detalhando como que o governo vai fazer para essa reoneração dos combustíveis efetivamente acontecer a partir de amanhã em todo o país Piperno ele já faz um paralelo com taxa de juros você acha uma comparação justa? Paulo ele está exatamente dizendo que se não houver realmente um maior controle uma maior arrecadação agora as consequências na frente serão piores agora vejam é necessário sim que acho que o governo recomponha a normalidade desse mercado porque vejam o Brasil vende uma série de medidas de exceção eu insisto nisso o corte das alíquotas ela não aconteceu porque houve por exemplo uma folga fiscal ela aconteceu porque havia uma necessidade eleitoral premente o Serrão o que foi Alan Gaini? não claro que tem o Piperno 1,3% superávit primário do PIB as contas públicas estavam melhores e assim a gente estava num contexto de guerra de Rússia e Ucrânia no petróleo nas alturas no mundo inteiro quando o Haddad fala o seguinte pegamos um país com deterioração fiscal eu queria ter também pegado esse país com crescimento de 3% inflação controlada e 1,3% superávit primário que não ocorria desde 2014 uma situação fiscal deteriorada porque como é que foi obtido porque o Lula conseguia 4% e conseguiu mais de 4% o cenário internacional era outro aumentando o salário mínimo aumentando o salário mínimo era outro cenário você conseguiu um superávit fiscal de pouco mais de 1% as custas por exemplo de congelamento de salário mínimo de reajuste para funcionários federais para deixar a gente morrer de fome e perde dinheiro não nasce em árvore teve que fazer um ajuste das contas públicas mas beneficiou a população mais pobre porque controlou a inflação porque gerou crescimento econômico porque gerou superávit primário aí que está o negócio esse dinheiro então poderia ser gasto por exemplo em tudo isso que eu falei e se ele não desse por exemplo um pacote de benesse para ganhar a eleição agora Serrão do ponto de vista político ele coloca novamente uma certa pressão no banco central dizendo claramente que ele quer que a autoridade monetária reaja depois desse anúncio olha foi o samba da política econômica doida que foi entoado aí pelo Fernando Haddad que loucura retrocedeu falou do passado ficou olhando demais para o retrovisor muita perda de tempo com crítica a Bolsonaro e faltou ele dizer qual é a política monetária do governo Lula quem vai definir essa política monetária é o banco central que ele está acusando arrumando briga ou vai ser o próprio governo Lula que vai sentar também com o banco central para definir no conselho monetário nacional junto a essa política isso não foi sinalizado então não temos política monetária qual é a política fiscal do governo Lula ela também não é anunciada então o Haddad está em todo discurso dele sempre no campo da promessa promessa não garante a qualidade do desempenho econômico brasileiro então temos que acordar para isso o ministério de Lula tem que ser propositivo até agora não propôs nada nota menos 13 exceto pelos 13 centavos que vão dar aí de ajudinha da Petrobras para que a gasolina não fique tão mais cara com a reoneração o Nelson como é que você viu essa fala toda eu vejo como triste porque o presidente Lula veio e começou atacar tanto o Banco Central o presidente do Banco Central e a autonomia do Banco Central e a taxa de juros do Banco Central e aquela confusão toda que se gerou a partir daquelas críticas veio o Haddad a Simone Tebbit fizeram a primeira reunião do Conselho Monetário fizeram um bom almoço de mais de duas horas se aproximaram apareceram juntos e a gente havia entendido que havia uma lucidez do Haddad de caminhar harmonicamente com o Banco Central porque isso faz bem para o Brasil chega agora depois de ter namorado tanto vem dar uma bicuda nessa relação chuto o prato chuto o balde e começa a criticar tudo de novo isso faz mal para o Brasil Haddad que beleza então vamos deixar com 13,75 mas não é uma decisão administrativa piperno não é deixar não é deixar a taxa de juros é uma consequência vamos parar com esse negócio não é na caneta se fosse assim a Venezuela seria o país mais rico do mundo a Faria Lima quer continuar fazendo uma lavagem cerebral ou seja Brasil ou você continua com a maior taxa de juros do mundo ou então você é inviável de autonomia o Banco Central controla o gasto público o juro cai eu tenho certeza não basta uma taxa alta o juro alto atende ao banqueiro que fez o L não é pra mim o banqueiro que fez o L e Faria Lima é que gosta da taxa de juros altos o juros alto que não basta ter taxa alta tem que ser a maior taxa do mundo não é isso o juros alto é uma reação a má política do PT o juros alto é uma coisa a política econômica do PT não dá previsibilidade a maior do mundo já vem do Bolsonaro eu quero saber se cortar gastos cai a taxa de juros qual é a política monetária do PT é isso que eu quero saber nós temos um minuto como vocês estão hoje num nível absolutamente aflorado eu vou dar um tweet pra cada um pra gente finalizar com chave de ouro por favor Alangani desastroso o discurso do Fernando Haddad o Fernando Haddad Dilma falou que o Banco Central tinha que gerar crescimento econômico falou que a taxa de juros era culpa do Banco Central Dilma um tweet Nelson o Banco Central ele reage a má política econômica do governo federal culpa do senhor Haddad do presidente Lula o povo quer saber a política monetária e fiscal do PT qual é Piperno pra gente fechar com chave de ouro um amigo aqui do Twitter me manda a seguinte informação apesar da queda de 3% hoje desde que o Lula assumiu as ações da Petrobras já subiram 11% senhores muito obrigado pela companhia vocês ficam agora com os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan e a gente se vê amanhã tchau a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan